Eu tô tomando uma surra! Que isso, cara? Que violência foi essa mesmo, hein, gente? O cara chegou e me bateu! Ele acha que é meu pai? Que isso, cara? Só porque ele fez isso, eu vou roubar as moradias aqui, assim, ó. Chegar aqui, pegar uma grana... Acabei de entrar no servidor e já fui agredido, cara. Por ser bacon! Mentira, tá, gente? Acredito que não foi por causa disso, não. Mas, ó, tá dando uma guerra aqui, ó. Eu peguei dinheiro desse povo aí. Vou correr aqui em direção à casa aqui de pessoas humildes aqui, ó. Olha o tamanho da casa do cara. Vamos pegar um dinheiro aqui rapidão. Ih, não deu tempo não, foi? Calma, amigo, calma. Que violência é essa, cara? Vou pegar mais dinheiro. Daí, deixa eu pegar dinheiro aqui rapidão. Peguei dinheiro. Oh, cara, bateu, velho. Vamos pegar dinheiro ali. Olha aí, amigo, beleza? Vou pegar uma grana aqui rapidão, cara. Depois eu devolvo. Ih, corre, porque os caras ficam bravos. Eles ficam terrivelmente bravos quando eu pego o dinheiro deles. Sem pedir, entendeu? Sem pedir. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, literalmente, amassacrar todo mundo aqui, entendeu? É isso que eu vou fazer. Eu tô cansado já de tomar surra. Entrar no servidor e tomar surra. Agora vai. Eu vou começar aqui, ó. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. E é isso. Só isso só, tá? Tô brincando, velho. É, vamos continuar aqui, ó. Cadê? Vamos dar surra em quem agora, já que eu limpei meu inventário. Agora é só apanhar e esperar tomar surra, ó. É tomar surra e ficar quieto, ó. É desse jeito que a gente continua aqui, ó. Maria... O quê? Não, calma aí. Qual que é o seu nome, velho? É o nome verde. Se o nome dele é verde, ele fica aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Ele fica... Ih, ele é do rotate? Não, esse aqui é o quê? Esse aqui, ó. Não, calma aí. É o outro. A base dele, gente, tá lá na frente lá, ó. Ele tá me dando surra, mas a base dele é lá na frente. Eu peguei uma grana dele, já. É ele mesmo, ó. É ele mesmo. Peguei mais grana dele e peguei mil e pouco. Peguei mil e pouco. E com esse dinheiro dele, eu vou dar uma surra nele, ó. Eu vou estar com esse dinheiro aqui só. Aqui é 13 mil. Cara, tá muito caro isso aqui, hein. Nossa. Nossa, que caro as coisas aqui, hein. Eu vou comprar algo aqui, então, com esse dinheiro que ele me deu, ó. Eu vou chegar aqui e vou comprar uma ferramenta aqui, ninja. Cara, você vai ter aqui embaixo só, ó. De 300 aqui, ó. Mas já tá bom, já. Já tá bom. Ou vou pegar a shuriken aqui, ó. Vou pegar essa espada. Não, essa espada tá muito caro, véi. 24 mil. Tá? Poxa. Calma aí, que eu tô pobre. Rapaz. Eu não sei não, hein. Galera, peguei essa espadinha que ela tava na promoção aqui, ó. Apenas 24 mil. Vocês vão perguntar, hein. Pai, né, você arrumou dinheiro? Eu comprei uns 300 aqui pra dizer, né, que, ó, deu pra comprar com esse dinheiro. Agora deixa eu ir lá brincar com ele rapidão, gente. Quero ensinar ele, a ele umas lições, ó. Olha ele aqui, é ele aqui já. É o Cic-Cic. Ele mesmo tá pagando pro Papai Noel, ó. Corre, doido. Corre. Eu vou te salvar, amigo. Você é um amigo. Amigo, você é um amigo, amigo. Ele tá correndo de mim. Agora você vai tomar uma surra. Vem cá, toma uma surra agora, amigo. Venha tomar uma surra. Venha levar uma surra. Me deu uma surra assim que eu cheguei no mapa, né? Você me deu uma surra assim que eu cheguei no mapa, não foi? Hein? 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 Cadê a surra agora? Eu quero ver essa surra aí que você me deu. Cadê? Cadê? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Cadê a surra? Ué, cadê ele, hein? Olha onde ele tá, gente, ó. Deu uma surra nele no ar, velho. Enquanto ele voava. Mano. Não, ele foi pra loja de novo. E pode isso. Toma, peguei ele ainda. Agora eu vou voltar. Quase. Ele voltou pra cá de novo? Cadê ele? Não. Ué, cadê ele? Ele conseguiu, cara. Ele é um ninja. Ele é um ninja. Ele mostrou que ele é um ninja de verdade. E ele não perde pras pessoas assim tão facilmente. Ele se escondeu. Não é possível. Olha ele aqui. Ele tava... Ele... Ele é um ninja de verdade. Ah, voltei pra loja. Olha ele aqui. Ele aqui. O que é isso? O cara, ele é... Não. Não, ele foi pra trás do negócio. Ele não foi embora, não. Ou ele foi embora? E agora? O que eu posso pensar sobre ele agora? Eu não sei o que eu posso pensar mais sobre ele. Será que ele tá comigo aqui? Ou eu tô num looping que não existe? Eu tô num looping que não existe. Ele foi pra loja agora. Ele se... Ele pulou lá de cima. Lá embaixo. Toma. Uhul. Triturei ele. Cara, que que foi isso, velho? Que fuga foi essa? Ele virou um ninja de verdade. Enquanto eu descia, correndo, ele tava atrás de mim, ó. Que nem ele tá fazendo agora. Vocês viram? Olha ele aqui de novo. Mano, que cara ligeiro, hein? Ó, vamos ver. Ele voltou pra loja. Toma. Ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. Vem pra cá, amigo. Amigo aqui, amigo. Vem, amigo. Vou ficar aqui picotando ele, ó. Toma. Ih, vai pagar cara. Vai pagar cara agora, hein? Agora você tá perdido, velho. Você vai aparecer aqui. Uma hora ou outra, você vai aparecer aqui. Então eu vou embora. Vou fingir que eu vou embora. Olha lá ele. Ali! Resetou. Eu matei ele a tempo. Será que eu consegui matar ele a tempo? Eu não sei. Ah, eliminei. Ah, consegui. Agora sim, gente. Ó, pera aí que eu nem falei pra vocês o que tá acontecendo aqui, né? O porquê que eu tô gravando esse vídeo. Então, ó. Primeiramente, vamos fazer o de sempre, né? Comprar aqui um milhão. Que eu não vou jogar até conseguir esse um milhão. Porque vai demorar muito tempo. Né, ó. Vamos comprar aqui. Tem um cara que ele tá com a roupa de Halloween, velho. Com a transformação de Halloween. E agora o que eu vou fazer vai ser basicamente mostrar algo bem interessante que eu descobri pra vocês, tá? Vocês queriam ver o Madara aqui nesse jogo? Ó, não tem transformação do Madara. Tem o Madara aqui sim? Tem. O Madara de outra forma, né? O Nadara. O Nadara, né? Nadara Sixth Sense, né? Aí, ó. Só que eu vou mostrar de outra forma aí, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Vamos pegar um clã aqui primeiro. Qualquer um. Porque é só pra dizer que eu peguei. Não, não vou pegar nada, não. Eu só vou vir aqui rapidão, ó. Enfiar uma surra nesse cara aqui que ele tá merecendo. Uh! Nossa! Que isso! Esse sim é um ninja de verdade. Esse sim é um ninja de verdade. Cara, que espada top. Então agora vamos lá, Katana. Então vamos lá agora rapidão pegar algo que eu achei bem interessante, tá, gente? Que é um... Vamos procurar aqui essa habilidade. Esse poder, cara. Que eu nem lembro onde que tava. Que isso aqui? Que isso aqui? Olha ele! Olha ele! Ele tá diferente agora. Agora, ele tá poderoso. Ai! Ele tá poderoso. Ele mudou. Ele não era assim, gente. Às vezes... Não! Eu comprei um negócio sem querer por sua culpa! Véi! Rapaz, céu, véi! Ele pode ser um pouco duro, às vezes. É que ele cresceu sem pai. Agora vamos lá. Vou procurar algo interessante pra vocês verem aqui, ó. Bem desse lado aqui tem o reanimação. Que ele custa 8 mil. É um tipo de clone que ele é diferente. Ele não é um clone normal, entendeu? Então pra isso, ó. Já vou usar uma habilidade aqui, ó. Que no caso seria esse daqui, ó. Ó. Olha só como é que eu tô. Não, na verdade. Vou remover. Calma aí. Agora eu vou usar os olhos aqui só do Sasuke mesmo aqui, ó. Renegando o Sasuke. Pronto. Ninguém tá sabendo o que eu tô com isso aqui. Ninguém, entendeu? Ó, vamos agora atrás do carinha nosso amigo. Nosso amigo, né? Melhor amigo aqui do jogo. E vou mostrar aqui na base dele. Eu vou encher de cara aqui, entendeu, ó. Esse reanimação aqui, ele é tipo clone. Só que é diferente. Ele reanima pessoas que já morreram. Já foi dessa pra melhor. Ó, já morreu um ali, hein. Ele tava morto, já morreu de novo. Ó a caixona aí, tá vendo aí, ó. Eu tô reanimando. E nessa reanimação eu vi... Ó, eu descobri algo bem interessante. Que veio uma Dara. Viu, Madara? Que deveria estar aqui no jogo, cara. Eu queria a base do Madara, véi. Mas não vai ter. Porque ele faz parte dos... Ele faz parte... Ah! Calma aí! Socorro! O cara é um... Ele tá querendo me atacar aqui, gente, ó. Toma! Toma! Vai, vai, vem. Vem pra porrada. Vem pra porrada. Vem. Vem. Toma, é pra você aprender. Não! Eu não consegui. Vai dar ruim pra mim. Esse cara, ele ataca. Ele ataca de um jeito que eu não sei dizer pra... Ó, ó, ó meu reanimador ali, ó. Meu reanimador. Cadê o Madara? Eu quero o Madara nessa reanimação. E apareceu no Madara, gente. É difícil. Mas aparece. Acredite em mim. Confia em mim que vai aparecer já, já. Vamos de novo, ó. Não, de novo. Mas tem o Madara. Eu tenho certeza disso. Eu vi o Madara já aqui. Ó. Ó, vocês viram que já foi um diferente aí, né, ó. Já foi um menininho com o cabelo mais comprido. Ó, esse aqui já é um cor diferente aí. Um carinha. E por aí vai, ó. Vamos reanimar até aparecer... Eu não vejo ninguém usar esse daqui, velho. Eu não vejo ninguém usar essa parada aqui. Ó, eu tô usando. Cara, eu vou reanimar até aparecer o que eu quero. Ó, já apareceu a outra ali. Madara! Vai, aparece! Parece que é um bilhão de sorteado. Parece o Madara, velho. Não é possível. Aparece, gente. Juro pra vocês. Aparece o Madara. Pra quem não sabia disso, tá? Olha o tanto que eu tô spawnando. Eu posso simplesmente usar o poder aí de spawnar um monte de clone. E posso usar esse daqui também. Então, enquanto isso, eu vou lá, ó. Vou pegar o multiclone. Vamos pegar eles aqui assim, ó. E vamos lançar eles tudo, entendeu? Vamos chegar lá rapidão aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. Vou usar aqui, ó. O multiclone. E agora eu vou reanimar junto também, entendeu? A reanimação era pra funcionar. Era pra funcionar. Ele funciona mais rápido. Ah, já mataram meus clones, hein? Aí, ó. Comecei a reanimar. Eu posso reanimar e fazer... Ó o nosso amigo. Amigo! Corre, amigo. Ele foi... Correu pra loja. Ele teve medo de brigar com o meu... Com o meu carinha, velho. É que eles não parecem um clone normal, gente. Eles são diferentes, tá vendo aí, ó? É tipo um NPC novo. Do jogo, ó. Madara! Please, man! Apareça! Agora sim, gente, ó. Usei meu caixão e vários... Bichinho ali, ó. Madara, please! Please, man! Cara, tá difícil achar esse Madara, hein? Aqui, ó. Vamos ver de novo. Aí, agora vai. Não! O que é isso? Cadê? Cadê? Ah, não vai vir o Madara nunca! Eu juro pra vocês, gente. Tem o Madara, mas é muito difícil de aparecer. Muito difícil. Ele é mais rápido. Parece que ele é mais rápido e mais forte. Ó, tem uns que é mais rápido que o outro, tá vendo, ó? Se eu não me engano, tá? Eu fiz esse teste e ele era um pouquinho mais rápido que os outros. Vamos ver se ele vai aparecer. Lembrando, gente, ó, que ele não morre pro escudo, tá? Realmente, ele entrou lá dentro da base do cara, ó, e não morreu pro escudo, tá vendo lá, ó? E pra porta também não. Então, eles são, tipo, uns clones mais apelativos, que ele não morre quando passa pela porta. Esses clones aqui, ó, eles morrem. Quer ver, ó? Eu vou usar eles agora. Calma aí. Aí, ó. Ó lá, ó. Eles somem. Tá vendo que eles morrem, ó? Ó, eles morrem. Esse aqui, não. Esse aqui, ele já atravessa tudo, entendeu? Ele já consegue invadir base aí dos outros. Calma aí, ó, que demora um pouco. Aí, agora foi. Eles conseguem, literalmente, invadir casas. Eles não são afetados por invisibilidade ou escudo, entendeu? Se fosse também, aí seria muito apelativo. Me reconheceram! Me reconheceram aqui! Correm! Ai! Consegui, gente. E a Game Pass que você precisa pra fazer isso? E lembrando que esses aqui, eles não compram coisa, não, tá? Pra você. Ó, você precisa dessa Game Pass aqui, ó. Do Snake Size Mode, entendeu? Basicamente é isso. Ó. Ó o meu... Não veio Madara ainda. Tá, tô tentando faz muito tempo já. E vem o Madara, gente. Eu juro pra vocês, cara. Agora só falta vir ele. Eu não vejo até agora. Raiva que me dá. Vou resetar pra ver. Ó, brincadeirinha! Ah, não deu tempo pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Cadê? Não, ele sumiu já. Olha um cagado, gente. Olha um cagado. Resetei e nada mudou, gente. Ainda só tá vindo esses aí, ó. Olha um cagado. Embaixo do negócio ali, ó. Ó o Madara! Ó o Madara, consegui! Consegui! Mentira que eu consegui. Olha ele, gente. Olha a velocidade dele. Olha a velocidade desse doido, véi. Olha esse maluco. Olha aquilo ali. Olha a velocidade dele. A diferença. Cara, eu não acredito. Sumiu. Não, véi. Vocês viram o Madara, véi. Eu falei pra vocês que o Madara apareceria. Vai, surra nele aí. Vai! Cadê agora o sobrevivente do Madara de novo, véi? Que bonito que tá ali, véi. Caramba! Não tem o Madara nessa forma, véi. Eu queria o Madara, tipo, transformar no Madara mesmo. Só ele, só. O Rinnegan tava bom, entendeu? Eu queria a roupa dele. Eu acredito que não tem, né? Nesse jogo não tem nada assim, véi. Ó o cara levando uma surra ali pra prender. Pô, agora pra achar ali de novo vai ser difícil, gente. Ele é bem mais rápido que os outros. Vocês viram a velocidade dele, véi. Ele é muito apelativo. É o seguinte. Usem pra vocês verem, gente. É muito difícil. Cara, eu tô usando de novo aqui faz bem um bom tempo já aqui, hein. E nada ainda, ó. Dele aparecer de novo. Ele é muito raro. Porque ele é muito veloz, véi. E ele é muito brabo, entendeu? Vocês viram lá como que ele era, véi. Tava bonitão, véi. Na moral mesmo, entendeu? Ó, eu tô procurando aqui pra ver se dá certo. Mas não tá indo não, hein. Tem pra ele. Salve pro Arthur aí, ó. Pro Arthur alguma coisa. Ó o maior inimigo, véi. Ele fez a base dele já. O maior inimigo ele fez a base. Madara. Ó lá, vem, 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 vem a casa dele. Vou colocar um monte de inimigo aqui agora. Vai, pega ele. Peguem, peguem ele. Peguem ele dentro da base dele. Eles não morrem pra nada, gente. Escudo nada aí, ó. Cadê o que que entrou lá dentro correndo? Foi o Madara ou não, né? Não. Vai lá, vai lá. Pega ele, pega ele. Surra nele. Vai, surra nele aí. Entrem lá. Isso, boa. Só não me empurrem porque isso é feio, cara. Olha lá, tô me empurrando lá pra dentro, véi. Tô dando uma surra nele lá agora. Tá levando uma surra, carinha. Isso aqui, girando em volta, cara. Quero ver o Madara pegar ele lá dentro. Ele vai ver só. Vai lá, dá uma surra nele. Vai, vai, turma. Vai, turma. Vai, turma. Ó, pra vocês verem que eu tô mentindo, gente, ó. Se usar o multiclone, ó. Vamos usar o multiclone aqui agora, tá? Ó. Morre todo mundo. Sobra nada de multiclone ali, ó. Entrou um. Um conseguiu entrar. Mas de resto morreu. Ah, fui trancado. Morri também. Socorro. Aí, deu bom, deu bom. Agora vai, agora vai. Aê, boa, garoto. Vai lá. Se divirta eu bater naquele doido. Vai você também. Gente, o Madara não vou conseguir mais não, hein. De novo não. Tá demorando demais, véi. Não tem como, ó. Ele é muito raro. Ele é tipo uma figurinha rara. Eu jamais saberia disso, véi. Se você já sabia disso, comenta aí, tá? Porque eu mesmo não sabia. Eu não fazia ideia. Foi fuçando o jogo que eu encontrei esse Madara aí perdido, véi. Um Madara que a gente não tem, né? Pra gente usar. O cara voltou. Ele tá correndo aqui, ó. Ah! Parti ele. Corre. Pega, gangue. Gangue. Vai, gangue. Gangue de bacon. Vai, gangue. Ali não, bacon. Deu ruim. Vai morrer tudo, ó. Morreu tudo ali, ó. Eles atravessaram a parede, gente, ó. Não, não atravessaram, não. Beleza, então. Pra mim, pegar ele, por sorte, foi tipo assim, ó. Fiquei só usando ele assim toda hora. Até uma hora que ele chegou e apareceu. Ó, toda hora eu fiquei usando assim, ó. E ele apareceu tão cagada, cara. Aí eu falei, não, não acredito que eu tô vendo o Madara aqui, não. Eu achei que era mais fácil, mas é muito difícil pegar ele, velho. Muito difícil. Olha a demora. Olha o indivíduo ali, gente, ó. Ataquei ele. Destruí com ele. Espadachinato. Tem que respeitar. Cara, realmente, ó. Vamos fazer o bacon, então, pra encerrar o vídeo. Que eu não tô conseguindo trazer o Madara de volta de novo. Olha aí, ó. Cara, que susto. Eu achei que era ele. Vamos, então, pegar aqui, ó. O bacon aniquilator, né. O bacon doido. O bacon maluco, ó. Vamos pegar aqui isso aqui, ó. Isso aqui é um brinquedinho, gente. O brinquedinho a gente vai usar agora aqui, ó. Vamos usar o brinquedinho, ó. Cadê o pessoalzinho? Remover isso aqui. Cadê o pessoal? Ah, eu quero encontrar alguém. Eu quero encontrar alguém pra me jogar pra cima. Olha lá, olha lá. Lá na frente, lá, ó. Tem um cara ali transformado ainda, ó. Com defesa e tudo. Sabe que um cara com escudo, ele sobrevive a mim? Se esse cara usar escudo, eu vou atacar ele de novo. Se ele usar escudo, eu vou atacar ele de novo. Usa escudo. Vai, cara. Usa escudo, cara. Ai. Ah, é maluco. Toma aqui pra você aprender. Papou quem se manda ele, velho. Vou de novo na loja. Eu vou fazer isso novamente, ó. Vou subir lá. Vou usar um negócio de velocidade aqui. Porque andar lerdo é tão difícil. Não, nesse modo aqui não. Isso ficou muito bonito. Vamos ver aqui, ó. Assim, ó. Só os olhos aqui, entendeu? Bom, não tô dizendo que o bacon é feio, gente. É que, né, fica mais bonito assim, entendeu? Pra atacar as pessoas aí, os indivíduos. Ó, o Rungi Trike. Ó, vamos pegar ele aqui, ó. Toma. Eita, puxa. Eita, puxa. E aí, amigo? Beleza? Papoquei ele. Comprei um monte de coisa sem querer, velho. Olha o tanto de coisa que eu comprei. Os pedacinhos do meu corpinho. Do meu corpinho. Olha o cara aqui de boa, ó. Ele de boa. Vou reanimar aqui. Do nada vai vir Madara, não. Que triste, velho. Agora sim, agora sim vem Madara. Não, não vem Madara, não. Vou mais uma vez pipocar alguém. E aí, é falou, entendeu? Gente, lembrando que eu posso usar isso aqui de boa, entendeu? Se eu não acertar ninguém. Ó. Eu posso usar aí, ó. Tô vivaço, né? Tô vivaço. Posso usar. Mas se eu acertar alguém, já era. É tipo isso. Ou um NPC, né? Aí já era. A quantidade de dano é alta. Ó, eu correndo aqui de boa. Agora cadê as pessoas? O cara, ele pode ter a melhor transformação. Ele vai morrer do mesmo jeito. Ó, tem um cara ali que tá usando um poder ali, ó. Esse cara aqui tá suspeito isso aí, ó. Tá suspeito. Pou! Papoquei nele. Já era. Então é isso. Tamos de até a próxima e fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti